A Brigada Militar de Farroupilha prendeu mais de 870 pessoas em 2010. Mais de 70% das ocorrências referem-se ao envolvimento com o tráfico de drogas. Os dados oficiais da Brigada Militar de Farroupilha mostram que mais de 70% das ocorrências atendidas se referem ao envolvimento com as drogas. Faltando três dias para acabar 2010, as prisões já ultrapassam 870 pessoas, sendo destes 65 foragidos. A quantidade de entorpecentes recolhidos em relação ao ano passado corresponde ao tripo, passando de 300 para 900 gramas. Outro índice que chama a atenção são as recuperações de veículos. 73 foram localizados na cidade. No mesmo período, 35 foram furtados, o que salienta que muitas ocorrências são realizadas em outras cidades e terminam em Farroupilha. Nós tivemos resultados até hoje muito expressivos, muito positivos na cidade de Farroupilha. Nós conseguimos aumentar o número de presos significativamente. A apreensão de drogas mais do que dobrou. Isso tudo com ações muito mais pontuais. Nós reduzimos o número de operações policiais em números absolutos, mas conseguimos ser, justamente com esse entrosamento com a polícia civil, ser mais efetivos, mais cirúrgicos, fazendo operações sem perturbar tanto a rotina das pessoas de bem, mas criando problema para o criminoso. Que essa é a nossa função, deixar as pessoas de bem tocar sua vida de forma natural, mas impedir que os criminosos tenham uma ação que venha comprometer a sensação de segurança da população. O tráfico de drogas, a gente percebe que, de cada 10 ocorrências, 7 ou 8 têm a questão do envolvimento com o tráfico de drogas. É a preocupação ainda da brigada militar, da polícia civil, os próprios foragidos, as prisões, algumas desordens que acontecem nos bairros em Farroupilha? Sem dúvida, a gente tem uma estimativa de que 70, 80% dos crimes tenham algum vínculo com relação à droga, ou a motivação, ou o estado de ânimo do criminoso, ele é instigado pelo uso de entorpecentes, e pelo próprio tráfico e consumo de entorpecentes, que é considerado ainda infração penal. Então, com esse envolvimento, ela servindo de base para a criminalidade como um todo, a gente se obriga a ter uma ação cada vez mais incisiva e mais forte em cima do tráfico de drogas. A gente percebeu, Major Marcelo, nessas operações da Brigada Militar e da Polícia Civil em conjunto, no mês de dezembro, também no mês de novembro, foragidos sendo recapturados com números bastante expressivos, traficantes sendo recolhidos. A pretensão de 2011 de aperfeiçoar essas operações? É uma política nossa, já aqui em Farroupilha, de criar um clima de animosidade para o criminoso. Então, o criminoso que está sendo colocado em liberdade, ou o próprio foragido, que não se apresentou, ou se evadiu do estabelecimento penal, que tenha moradia conhecida em Farroupilha, nós vamos, nós temos adotado essa prática de ir na casa dele, procurar conversar com o vizinho, se cientificar de que ele está ou não na cidade, se ele está fugindo da cidade, está foragido da cidade, ou se ele está no município para recapturá-lo, reconduzir o estabelecimento penal, ou aquele que está em liberdade, para que ele perceba que a polícia está o acompanhando, de forma com que ele evite de retornar a ação criminosa, porque senão ele vai ser preso. Essa é uma ação que nós já viemos implementando há algum tempo e tem resultado, assim, muito frutífero. Tanto que, se a gente vai analisar a recuperação de veículos, nós podemos perceber que nós temos em torno de 35, 36 veículos roubados, ou furtados aqui na cidade, e 73 recuperados, ou seja, o criminoso tem procurado perpetuar o crime em outra cidade, mais fortemente em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, e acaba retornando para a Farroupilha, usando esse veículo como meio de transporte e se apropriando de alguns bens que pertencem ao veículo, mas evita de cometer esse crime aqui e acaba cometendo em outras regiões, mas retornando para a cidade. É o que tem nos permitido algumas prisões eventuais pelo contato com a Brigada Militar de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves e também, no caso, a recuperação desses veículos. Materiais são levados em Farroupilha. Objetos foram roubados de uma construção em loteamento no bairro 1º de Maio. Foi registrado no plantão da Polícia Civil de Farroupilha, na tarde desta segunda-feira, o roubo de vários materiais de construção no loteamento Serra Parque, no bairro 1º de Maio, na rua Lucindo Ló, de 1293. Os ladrões quebraram um cadeado da porta do container e levaram todos os objetos que estavam no interior. A ação deve ter ocorrido no final de semana, já que todos os trabalhadores da construção estavam de folga. Foram levados 80 metros de cabo elétrico, uma serra circular, uma serra de mármore, quatro pacotes de forro de PVC, ferramentas, canos, um carrinho de mão e uma caixa de água de 500 litros. Carro perde controle na RS-122. Um veículo cadete de Caxias do Sul, placas IGS 7821, perdeu controle quando trafegava pela RS-122, quilômetro 62,5, nas proximidades da linha Julieta, no sentido Caxias-Farroupilha. Após derrapar na pista, o veículo desgovernado desceu um pedaço do morro nas margens da rodovia. O motorista sofreu apenas escoriações. Estas as principais informações da área de segurança pública da terça-feira.